Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar em pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de pagamentos do Detran e serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, no centro de Tapes. Em caráter de especulação, nossas fontes garantem o nome de Sérgio Marocco como vice de Silvio Rafael para a campanha eleitoral de 2016. O nome do vice de Silvio Rafael foi uma incógnita nos meses que antecederam a convenção. Diversos nomes chegaram a ser cogitados como o nome do atual vice-prefeito, Dr. Francisco, chegando até mesmo ao pecuarista Paulinho Moraes. Porém, nos últimos dias, os próprios integrantes do partido garantem que o nome mais cogitado para vice de Rafael seja Sérgio Marocco. Marocco foi diretor administrativo do Hospital Nossa Senhora do Carmo e secretário de Saúde da atual gestão. O nome de Silvio Rafael e Marocco devem ser anunciados na convenção do PDT, marcada para ocorrer nesta terça-feira, 2 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal de Vereadores. Marocco foi diretor administrativo do Hospital Nossa Senhora do Carmo e secretário de Saúde da atualização.